Este vídeo merece atenção especial para você entender os detalhes do tema. A União Europeia está pressionando a Eslováquia, um pequeno país, para acessar o fornecimento de gás e petróleo oriundo da Rússia para o Ocidente. A Eslováquia virou agora refém de quem deveria ser a sua maior aliada, a União Europeia. E o pior é que as reclamações não são só dos eslovacos, mas também dos húngaros. Ainda em julho, a Ucrânia, em comum acordo com a União Europeia, resolveu bloquear o trânsito de petróleo para a Hungria pelo oleoduto Drusba, uma importante artéria de abastecimento energético que liga a Rússia a diversos países europeus. A Hungria e a Eslováquia haviam recorrido à Comissão Europeia contra o bloqueio ucraniano. Mas em 23 de agosto, a imprensa reportou que a Comissão Europeia havia rejeitado o pedido de consultas por parte dos húngaros e dos eslovacos. Contudo, em setembro, os ucranianos decidiram autorizar a passagem de petróleo russo pelo seu território em direção aos vizinhos europeus, Eslováquia e Hungria. Ao observarem o mapa, vocês veem que o oleoduto Drusba leva petróleo desde a Rússia até a Europa. Com a decisão da União Europeia de rejeitar o petróleo e gás russos, países como Hungria e Eslováquia ficaram em uma situação bem complicada. Isso porque eles não possuem saída para o mar para serem abastecidos por petroleiros que vêm de países produtores. Só que a retomada do fornecimento de petróleo rússio para Eslováquia e Hungria depois dos ucranianos reautorizarem a passagem do produto pelo seu território não está dando tranquilidade para Bruxelas. E o risco é que os ucranianos, em coordenação com o Bloco Europeu, fechem novamente o fornecimento de petróleo pelo oleoduto Drusba, particularmente no ramal sul. De acordo com o premiê eslováco Robert Fitsu, o mesmo que em maio sofreu uma tentativa de assassinato, em parte por seu posicionamento de ser contrário ao conflito na Ucrânia, expressou que ninguém na União Europeia está preocupado em retomar o fornecimento de petróleo e gás russos pelas já existentes artérias de abastecimento. Em outras palavras, o que Fitsu defende é a retomada do trânsito do petróleo e do gás da Rússia para a Europa, uma atividade que dava lucros mútuos tanto para europeus quanto para russos, e que desde sua interrupção, mesmo que parcial, está trazendo malefícios para a economia de inúmeros países europeus. Fitsu, que entende bem que Bruxelas está pronta para sacrificar a economia do bloco e a renda de milhões de seus cidadãos para, digamos que, castigar os russos, agora quer que os eslovacos e húngaros também deixem de comprar petróleo dos russos, apesar de toda dificuldade geográfica que estes países têm. Além do mais, eles não possuem saída para o mar. Fitsu, que após a tentativa de assassinato contra si não mudou de posicionamento sobre os assuntos europeus, continua firme e crítico da política europeia de continuar o caminho de afastamento da Rússia. Fitsu também disse, que participará em 2025 da Parada da Vitória sobre as forças nazistas a ser realizada em 9 de maio de 2025 em Moscou, comemorando os 80 anos da derrota total de Hitler. Se caso vá, sua presença certamente incomodará os europeus, que tentam desvincular a vitória sobre o nazifascismo na Europa como mérito, em grande parte, dos soviéticos. Fitsu tem todos os motivos para almejar o fim das hostilidades entre a Rússia e a Ucrânia. Ele sabe que, em caso de escalada das tensões e o advento de uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia, a Eslováquia poderia ser um dos primeiros países a sofrer por isso, sendo um membro da aliança militar. Além disso, a situação no fronte para a Ucrânia só piora. A cidade de Uglédara, localizada em Dambás, foi totalmente tomada pelos russos na semana passada. As últimas unidades ucranianas abrigadas em Minas e nos porões dos edifícios, para se proteger do fogo da artilharia russa, acabaram se rendendo. Sabe-se que o Gledar foi tomada por um movimento de pinça pelos russos que, depois de tomarem os flancos, entraram na cidade. Kiev reconheceu a perda da cidade. Zelensky disse que a retirada das tropas de lá foi uma medida correta que permitiu salvar a vida de seus militares. A cerca de 20 quilômetros de Uglédara, os russos começaram a bombardear posições ucranianas e tentativas de se fazer novas trincheiras. De acordo com alguns relatos do fronte, tais posições devem se tornar os próximos alvos da Rússia na área de Gledar, e a sua queda pode forçar o desfacelamento total do fronte ucraniano neste setor. Outra cidade que caiu nas mãos dos russos em Dambás foi Grodavka, o que já era esperado. Isso porque Grodavka, que fica localizada bem próximo de Navagrodavka, na direção de Pakrovsk. Os russos haviam tomado Navagrodavka recentemente, e com os novos avanços neste setor, era já esperada a queda de Grodavka. As forças ucranianas estão tentando mudar a situação na direção de Pakrovsk, fazendo novas linhas defensivas. Mas o quanto elas serão resistentes às investidas russas, ainda não se sabe. No geral, os europeus estão vendo que as tentativas da Ucrânia de obterem alguma vantagem contra os russos no campo de batalha não estão dando certo. E isso gera diferentes reações entre os líderes europeus, como Fitsu, que chegou à conclusão de que o conflito deve ser terminado o mais rápido possível, ao passo que Bruxelas insiste com a luta armada, custa o que custar para os ucranianos. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.